Olha a perfeição. Eu amo o resultado das telas. Olha a perfeição dessas telas. Bem resistente, não solta fio de jeito nenhum. E é isso. Amiga, eu sou muito grata pelo meu curso. Depois que eu comecei a fazer o tecimento dessa técnica, eu nunca mais tive problema com cliente, graças a Deus. De soltar fios, de ter que estar refazendo, graças a Deus, eu sou muito grata. Obrigada por tudo, pela assistência, pelo cuidado. Sempre está disponível quando a gente fala com você, você está tirando todas as dúvidas. Você é perfeita para mim. Quando eu crescer, quero ser como você. Te admiro muito. Conheci sua mãe também. Tive a oportunidade de estar falando com ela. Uma pessoa maravilhosa. Parabéns pela equipe que você tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.